Alô pessoal que acompanha a gente aí no canal da Marcenaria Fino Acabamento Aqui é o Eliolson com mais um vídeo pra vocês né A gente tem um colega aí que é nosso seguidor O nome dele é Claudio César Terceira Estopa Ele me deu uma sugestão de vídeo pedindo pra que eu viesse estar tirando a medida né Dessa serra aí O pessoal que estiver interessado em comprá-la Saber o espaço que ela ocupa né Os detalhes técnicos dela né Mais pra você saber São três diversos tamanhos Tamanho de 1900, 1900 e tem a outra de 3 metros Essa é a esquadrejadeira 2900 Black Edition da Maxil Essa esquadrejadeira eu vou passar pra você a medida dela Vou tentar fazer o vídeo aqui rapidinho Com a mão só filmando e tirando as medidas Se eu conseguir eu espero que posso estar tirando dúvidas de muita gente aí E tá colaborando aí E mais uma vez aí obrigado o colega que sugeriu esse vídeo É assim gente, vamos interagir Se a gente puder a gente vai estar sempre dando apoio a vocês aí Agora vamos a medida Vamos medir primeiro os dois varões dela Os dois varões É onde corre a mesa móvel Então eu tô medindo com uma trena de 5 metros pra vocês verem Não sei se vocês conseguem ver Focar bem a imagem aí 4 metros de varão né Ela tem 4 metros de varão Aquela Aquele paralelozinho Essezinho aqui Você ainda tem a opção de medir mais Que ele alonga Ganha mais essas medidas aqui Que eu vou te passar também A barra fixa Termina E aí você ainda tem 89 centímetros a mais De alongamento dela Então você consegue cortar Destopar Peças grandes aí Do armário de vocês Né Dos projetos de vocês aí Agora vamos a mesa móvel A medida dela Largura 95 Centímetros Comprimento 73 Centímetros Vamos a mesa fixa Largura total dela Isso incluindo o alongador Ela tem 1 metro e 19 Gente É muito grande essa máquina Tá Atende super bem E o comprimento da mesa fixa Nós temos aqui 68 centímetros Vocês conseguem observar aí Gente É Como eu falei Essa máquina Agrega muito Ajuda muito É Estou super satisfeito Mesmo Se não Eu não faria vídeos Para vocês Não quero induzir ninguém A comprar uma máquina Que não vai atender vocês Pra mim Está me atendendo muito bem É lógico Vocês tem que aprender A usá-la Tem as regulagens Muitas pessoas Também criticam O paralelo dela Que quando você afrouxa Para poder Usar ela no comprimento Fazer cortes Longitudinais É Ele fica bambu Tem que afrouxar ele Descer Esse paralelo aqui Também tem que Reapertar de novo Isso aqui Senão ele vai ficar batendo Tá São coisas Que vocês conseguem Estar trabalhando nela E aperfeiçoando Porque a máquina Se você tiver paciência De regular Ela já vem Primeira coisa Ela já vem Toda a regulagem De fábrica Então Eu fiz Uma regulagem Muito pouca Para poder Estar utilizando Essa máquina Então gente Não precisa ter dúvida Pode comprar Eu recomendo É isso aí Você que gosta Da gente Que acompanha O nosso canal Dá o joinha Dá o like Se inscreve Compartilha E que a gente Poder fazer O que está fazendo Para poder ajudar vocês Tá Forte abraço Fique com Deus Gente Sua gratidão